ai meu deus o que será que a neném tem ai meu deus o que foi neném meu deus eu vou ter que levar ela no médico e agora não tem um médico a casinha a doutora Lorena ali ó doutora posso levar minha neném dodô hein ah então tá doutora olha como está a neném doutora e o que que ela tem caiu o óculos pega o óculos doutora doutora tem que examinar neném a sua maleta doutora ela tá chorando ó ela comeu ela pôs a mão na boca doutora olha como é que ela tá e agora doutora o que que será acha que ela tem o anjo vai ser devido no hospital ixi maria será que o coraçãozinho dela tá bom deixa eu ver as as pedras dentinha dela peraí vamos ver ai deixa eu levantar ela gente ai 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 ixi eu acho que ela acordou a doutora vai examinar ela doutora E agora? Vai dar algum remédio? Doutora! E o que você acha que ela tem? Ah, meu Deus! E o que tem na sua maleta, doutora? Deixa eu ver Doutora, o que tem? Tem uma fruta dentro da sua maleta Que maleta é essa? Mamãe, eu quero ser real E ela está aqui e disse que quer ser real, doutora Não vai não E agora? Mas não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai E aí, doutora? Dizem essa mosquita Mamãe, eu quero mais O que? Ela falou que quer mais? Vai fazer o jejum Pessoal, vai continuar no próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E deixar o sininho Tchau, tchau 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 Tchau